Psicólogos que já passaram em um concurso e que estavam esperando contratação seriam chamados imediatamente. Assistentes sociais também serão contratados, porém é preciso fazer um concurso público. Eles vão ajudar a entender e a monitorar as ações dos alunos, evitando novas tragédias que podem acontecer nas escolas. Carlos Camargo foi até Cambé e conversou com a Secretária de Educação a respeito deste assunto, Estela Camata. A Prefeitura de Cambé está abrindo um concurso público para atender a Secretaria de Educação. Você já tem um núcleo funcionando dentro da Secretaria? Sim, nós já temos um núcleo de educação especial, que nós já temos psicólogas e assistentes sociais. Com esse novo projeto agora para ampliar mais ainda o atendimento diante de tudo o que aconteceu e dentro do programa Escola Mais Segura, nós vamos ampliar o número de servidores, psicólogos e assistentes sociais dentro da Secretaria de Educação. Justamente para que a gente possa fazer um trabalho não só com professores, funcionários, mas também com os nossos alunos e identificar nesse trabalho de sentimento, de emoções, da questão do próprio bullying, que se fala muito hoje com relação às crianças que muitas vezes sofrem, mas não têm coragem de contar para o professor, não têm coragem de trazer o problema à tona. Então, guarda aquilo para ela e aí depois futuramente pode ter aí um resultado negativo na vida dela, nas ações que ela vai ter enquanto adolescente ou jovem. Então, a gente já quer preventivamente trabalhar com todas essas emoções, principalmente trabalhar a questão positiva. Como é que eu tenho que tratar o meu amigo? Como é que eu tenho que... como que é o meu relacionamento com as pessoas do meu convívio? Para que aí a gente possa evitar o que é negativo, que é o bullying. Vocês já têm profissionais contratados, vão ter que fazer um novo concurso? Nós já temos contratado, já temos um concurso de psicólogo da Prefeitura, que já é aberto, então a gente já está fazendo o chamamento e também agora o de assistente social. E se vocês vão ter que abrir? Já está em processo. Agora é. O que é que vai ajudar isso para a criança? Ai, ajuda muito, né? Nós temos que ter o psicólogo principalmente, né? De entender os sentimentos dessa criança, porque ela pode estar passando por situações emocionais dentro da escola, mas ela pode estar tendo alguns conflitos emocionais dentro da própria família. E essa família, ela precisa desse apoio. E a escola, nesse trabalho, ela tem esse objetivo de acolher e trabalhar esses sentimentos negativos, vamos dizer, para que a criança não desenvolva outras necessidades e outros medos e outras ações que possam prejudicar ela na vida dela e com outros, né? Um caso emblemático, foi uma criança que disse a alguém da escola que queria morrer. É, nós fizemos uma dinâmica, na verdade, né? Uma dinâmica logo após a tragédia que aconteceu em Cambé e se chamava Árvore dos Sentimentos. E nessa dinâmica, a gente identificou crianças com sentimentos de tristeza, de desejo de morte, e aí a gente já começa a trabalhar com essas crianças. Um exercício simples em sala de aula, né? E a criança tinha que colocar quais eram os sentimentos que ela trazia no coração. E isso já despertou aí para a gente realmente que nós precisamos ampliar esse atendimento. A criança falou que queria morrer. Sim. Uma situação grave, né? Muito triste, muito triste.